E isso aí, os bairros DJ, é eles que tá no comando agora, pô É na onda do piribau que ela vai no pau Bota na puta, bota na cara, bota onde quiser Bota na puta, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buze Tô fumando chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buze Sinto com amor, porque se amor, azolas vem Tá bom Sinto com amor, porque se amor, azolas vem Tá bom Piüí, tic-tac, novenha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate E eu e tic tac novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Essa é a DJ Melry produzindo o Salsãozão É na onda do Biribau que ela vai no pau É na onda do Biribau que ela vai no pau Bota na puta, bota na cara, bota onde quiser Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzê Tô fumando um chá com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de buzê Sinto com amor, porque sem amor as outras tem Tem gozinha, tem gozinha, tem gozinha Sinto com amor, porque sem amor as outras tem Tem gozinha, tem gozinha, tem gozinha Piu e tic tac novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Piu e tic tac novinha fica a vontade Pode sentar gostosinho na camisinha de chocolate Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma tu tava na reuburrada Porra nenhuma tu tava na reuburrada Porra nenhuma tu tava na reuburrada Me cansada do serviço, eu lembro me envolver Fui pra sua casa e cadê você? E acha que você trouxe a hora de que minha cara Essa é a DJ Melri produzindo só sonzão Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorrado Que a minha vida é putarica, eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Porra nenhuma, tu tava na rio porrada Me cansada do serviço, devendo me envolver Fui pra sua casa e cadê você? Você acha que eu sou trouxa, olha, diz que minha cara Porra nenhuma, tu tava na rio porrada 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 Vou botar na treta, a novinha pega a bisau De puta mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te catucar e fazer o Wadawell Wadawell, 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 Wadawell Primeiro tu é bola, depois senta no fréu Wadawell, 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 Wadawell Não ligo, eu deixo, eu quero, entra na nave Arranho, garganta quase pra ter cada tropa Reza e maço, curte bagunça com várias notas Emoji babando na minha foto, logo se você fala baixinho Ai treto, ai treto, ai treto, ai treto Maciçado, trajado, lá lá no peito que elas gostam Sabe que a trava maceta bem, o tralha que tá na moda Provo uma vez, agora quero dividir Fala pra mim, ai treto, ai treto Chega pra mim, ai treto, ai treto Essa é a DJ Melri produzindo só somzão Ai precisa copiar não, só pedir um projeto Tô brota na treta, a novinha pega avisal Tico, tá mania, vou chegar boladão Menos de um minuto, vou te levar ao céu Vou te tatucar e fazer o Wadawell, 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 Wadawell Primeiro tu ebola, depois sentar no freu, Wadawell, 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 Wadawell Vou te pegar bolado, não ligo, deixa fugir, eu deixo, eu quero, entra na nave Ai, pera Pode arranjar as coisas da quadra, vai ser cada tropa Dezimar seu português com várias notas Emoji babando na minha foto, logo frio, fala baixinho Ai, teto, ai, teto, ai, teto, ai, teto, ai, teto Batiçado, trajado, lá, lá no peito que elas gostam Tado que a trava maceta bem, o chalha que tá na moda Provou uma vez, agora quero dividir, fala pra mim Ai, teto, ai, teto, ai, teto, chegue pra mim Ai, teto, ai, teto Na 17, esse é o clima, na 17, esse é o clima É piru, é piru nas meninas É piro, é piro nas meninas De pantacentado senta, de pantacentado senta, de pantacentado senta Eu disse, esse é o DJ, o Bronco Quanto De pantacentado senta, de pantacentado senta, de pantacentado senta O foda que ela sinta bem, e noja desoada Só vem novinha safada que anda É piro, é piro nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas Essa é a DJ Melri produzindo o sol, sol, sol Ai, precisa copiar não, só pedir o projeto Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas É piru, é piru nas meninas De panta sentado senta, de panta dança tu dança De panta sentado senta, de panta dança tu dança Eu disse, esse é o DJ, o cara que bota De panta sentado senta, de panta dança tu dança De panta sentado senta, de panta dança tu dança O foda que ela se tá bem, em nós é desjuado Só vem novinha safada, que anda É piru, é piru nas meninas É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas É piro, é piro nas meninas Isso aí as bairros DJ, é eles que tá no comando agora pô Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Ei, é o bandido D&D, ela não precisa de play Porque já vivi no automático Pensa que eu não sei Mas com tanto problemático, meio que eu avisei Essa cintura de relástico merece reflete E eu acho isso fantástico, já disse que amei, que amei Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Isso aí as bairros DJ, é eles que tá no comando agora pô Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta Já quer embrassar, ela fica maluca Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Bota a mão no joelho e vai tremendo a bunda Vé que veio, outra vez, cê até puxa a fã Só me tirou de miquíni, tá maior pressão Cavanteiro é do reverso, teu papo é bom Toma, 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 toma Com a faca, puta, pera, cada dia Com a faca, puta, pera, cada dia Com a faca, puta, pera, cada dia Mas e se eu sentindo o beat, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada E isso aí, as bairros DJ? É eles que tá no comando agora, pô Faz o Vuk, Vuk, sentando com o bumbum Faz o Vuk, Vuk, sentando com o bumbum Mais o Vuk, Vuk, sentando com a bunda Faz o Vuk, Vuk, sentando com a bunda Faz o Vuk, sentando com o bumbum 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 Mulher, mulher, vem, 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 fazendo movimento Vem, 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 fazendo movimento Ela vai... O bobo tremendo, o bobo tremendo, o bobo tremendo Vai sobre mim e vai crescendo O bobo tremendo, o bobo tremendo Vai sobre mim e vai crescendo Mulher, mulher, vem, 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 fazendo movimento Vem, 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 fazendo movimento Ela vai... O bobo tremendo, o bobo tremendo, o bobo tremendo Vai sobre mim e vai crescendo O bobo tremendo, o bobo tremendo Vai sobre mim e vai crescendo E isso aí, os bairros DJ? É eles que estão no comando agora, pô Não é tudo, né, filho? Hoje o DJ quer ouvir o DJ, agora é rocha? Não é mais funk? Vixe, esse manhã tá pesado, você é louco Vai! Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina tarada Faz um movimento pra instigar os quebrada Faz um movimento pra instigar os quebrada Taca, 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 essa tabaca Dá uma sentada da braba que patuna bate palma Vai jogando, vai sentando Vai jogando Vai jogando Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina tarada Faz um movimento pra instigar os quebrada Taca, 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 esse tabaca dá uma sentada da brava, que patuna bate palma Tenta seca que peixe, breixe, breixe Tenta, senta e prende Ela vai fazendo, sendo, sendo, estigando o rapaz O calo tá aumentando as trocas todos de nós Parou, por quê, DJ? Cê é louco, rapaz Ela vai jogar Pra trás Pra trás Tenta cento e pente Tenta cento e pente Tenta cento e pente Oito calor foi que rola a noite A noite tá aqui As meninas rebolando e só deixa nós gostos O dia em que não é grupo Vai botando as chapa aqui Você toca com a pilha Essas pecas é um paciente 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 Tenta cento e pente 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 Ela me diz que está sola Me escreva de me que está loca Le gusta el funk, mexe toda Você quer dançar Agora vai sentar louca Quando me beija em la boca Gosta do funk pesadão Cançando que cada um Treme, treme, popoção, são, são, são Agora vai sentar Vai chegar essa feita que vai começar Volvendo essa puta que vai precisar Boom, 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 pra trás Vai chegar essa feita que vai começar Volvendo essa puta que vai precisar Boom, 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 pra trás Ela me diz que está sola Me escreva de me que está loca Le gusta el funk, mexe toda Você quer dançar Agora vai sentar louca Quando me beija em la boca Gosta do funk pesadão Cançando que cada um Treme, treme, popoção, são, são, são Agora vai sentar Vai chegar essa feita que vai começar Volvendo essa puta que vai precisar Boom, 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 pra trás Vai chegar essa feita que vai começar Volvendo essa puta que vai precisar Boom, 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 pra trás Bum, 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 bum pra trás